Olá minhas riquezas! Vamos a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje eu trouxe para vocês um bolo de 20 cm por 10 de altura. Eu fiz uma cobertura de chocolate nele, porque ele ia para mais longe e nesse dia estava muito quente, para dar mais estabilidade para o nosso bolo. E aí eu vim aplicando o chantilly com a nossa manga de confeitar em todo o nosso bolo, tá? Eu não fiz a pré-camada, não tem necessidade da pré-camada, porque já está coberto, não tem farelinho de bolo, que vai atrapalhar a nossa decoração. E aí, gente, não esqueçam, tá? Quem não é inscrito aqui no canal, se inscrevam, compartilhem quem puder. A gente está com um canal, com conteúdo muito bom. Compartilhe aí quem puder. Siga a gente também lá no Instagram. Então, aí vamos lá. Aí eu vim fazer o nosso alisamento já na parte de cima. Já dando aquele... retirando o excesso do chantilly, tá? Se você quiser vir direto com a espátula de alisamento, pode fazer. Mas eu prefiro sempre vir retirando com essa espátula o excesso do chantilly. Nesse dia estava muito quente, então eu tive que trabalhar mais rápido, não ficar passando muitas vezes, porque senão o chantilly vai perdendo a estabilidade dele. E aí eu vim fazendo o nosso wave cake, tá? É com essa mini espátula. Você faz a parte de baixo reta, pra não ficar nenhuma parte sem detalhe. E depois você vem fazendo ondinhas até a parte de cima. No nosso topo eu fiz com esse pincelzinho mesmo de casa. E aí eu vim pintando o nosso bolo. Na nossa bombinha eu tenho álcool de cereais e pó azul turquesa. E aí eu vim fazendo mais essa parte de cima, porque a parte de baixo eu vou pintar de outra cor, tá? E olha a diferença que vai dando, o brilho que ele dá e modificando a cor que era o real objetivo da nossa pintura. E aí eu vim fazendo isso em todo o nosso bolo, não me preocupando com a parte de baixo, porque aí vai entrar o dourado. Aí eu botei na nossa bombinha o álcool de cereais e o pó pra decoração dourado. E olha o efeito lindo que vai dando o nosso bolo. Esse aí é um trabalho de wave cake, tá gente? É esse efeito que é feito com essas mini espátulas. Feito isso, eu vou botar o nosso topper, tá? Eu encomendei esse topper, não foi feito pelo aplicativo em casa. E aí eu coloco umas bolinhas douradas em cima pra dar só um charmezinho do nosso bolo. E esse é o resultado final do nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, gente!